Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, começando mais uma semana com muito artesanato e hoje é um dia pra lá de especial aniversário da Ana Maria, a mãe da Cláudia, nossa produtora, está comemorando 53 anos. Um beijo pra você, dona Ana Maria, muita saúde, muita alegria, viu? A gente adora a Cláudia e, consequentemente, amamos você, viu? Parabéns por ter deixado a Cláudia ficar aqui conosco. É o seguinte, a professora não me deu nem bundinho, ela falou, ron, ron, ron. Eu falei, que é isso, Rinaldo? E ela falou, é Natal, doutor. Vai ensinar um lindo boneco de neve pra você. Trouxe muitas ideias pra você deixar sua casa ainda mais linda, por que não, pra esse Natal? E aí eu pensei assim, quem será a outra professora? Ela vai me dar bundinho? Não, ela falou, ron, ron, ron. Eu falei, que que é isso, Roseli? Ela falou, é Natal, doutor. Natal é ron, ron, ron. Então a Roseli e Daniel também vão ensinar uma linda estrela de Natal. Trouxe uma peça bacana aí, toda ela pintada em madeira. E já que estamos falando em Natal, queria aproveitar e agradecer a turma da Maninha de Festa. Essa árvore de Natal feita pela Cláudia, nossa produtora, tá maravilhosa nesse clima de Natal, toda ela em branco, estilizada. E o legal é que você que ainda quer deixar sua casa linda pra esse Natal, a Maninha de Festa tem uma linha completa de produtos pra todos vocês. E você pedindo pelo WhatsApp, agora você terá um desconto pra lá de especial. Tem que falar que tá assistindo a Trinia TV. Mas, doutor, o que que eu vou encontrar na Maninha de Festa? Vocês estão vendo ali alguns ursinhos ali, tem Papai Noel, toda essa linha de boneco de neve, acessórios, tudo num único lugar. Lá na Maninha de Festa, são dois endereços aqui em São Paulo, né? Muita gente procurando aí os endereços, eu vou passar pra vocês. Mas quem pedir pelo WhatsApp, entrega pra todo o Brasil, turma que quer uma árvore, quer um ursinho, quer um Papai Noel, um boneco de neve, são vários produtos, pode pedir pelo WhatsApp, eles entregam em São Paulo, em todo o Brasil, e você terá um desconto exclusivo falando que assistiu o programa. Toninho vai mostrar ali, ó, tem boneco de neve, tem Papai Noel, tem várias opções pra vocês, direto da Maninha de Festa. Eles estão na 25 de março, então vocês já imaginam que preço pra lá do especial. Mandar um beijo pra todo mundo lá da Maninha de Festa. Os endereços, ó, Cavaleiro Brasílio Jafé, número 79, e também na própria 25 de março, 521. Doutor, não quero ir pra 25, tá muito cheio esses dias, aquela coisa toda. O WhatsApp, hein? Entra agora em contato por esse número do WhatsApp, é só você abrir a câmera do seu celular, pra ir pra esse QR Code, que é esse quadradinho, e lá você poderá fazer o seu pedido com preço especial. Tem desconto pra quem falar que tá assistindo o programa hoje, tá bom? De repente você não quer deixar sua casa linda pra este Natal. Roseli Daniel, roo, 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 o menor. Bom dia! Bom dia, doutor. Prazer. Prazer é nosso. Mas não é sempre meu. Me conta um pouquinho dessa peça. Em MDF, né? Em MDF. É uma peça bem fácil de fazer. Eu vou dar, assim, uma simulação, porque eu vou trabalhar com Acriflex. Então, não precisa ter muita experiência de pintura, porque eu vou colar mais tecido nesse MDF. Ah, é uma aplicação, então. É uma aplicação. Legal. Eu vou trabalhar com tinta em alguns detalhes. Posso começar? Pode. E outro, assim. É um MDF cru, como estava esse. E pra adiantar, eu passei só uma demão de tinta branco, tá? O fundo dela. O fundo branco, tá? Depois que eu passei o fundo, doutor, eu já agilizei todas as minhas tintas e chacoalhei, tá? Porque todas as tintas, elas têm que ser muito bem agitadas. Tem que agitar elas pra misturar bem a tinta. Mas eu já adiantei isso pro programa, tá? Ótimo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma demão da tinta cor Salmão Bebê no rostinho, aqui nas mãozinhas. Aí, eu vou lavar o pincel. Eu vou colocar o azul. É bem rapidinho de fazer, tá, gente? Aqui, eu vou colocar o azul aqui na blusinha. E nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar o siena natural, tá? Que seria a base aqui da minha manjedoura. Não precisa ser bem pintada. Ela pode ser assim, bem rústica mesmo. Porque isso, doutor, eu vou fazer três vezes, secando, faço novamente, seco, faço novamente. Você acaba retocando a demão que você deu de fundo. Ó, três demãos, ela vai ficar assim. Ótimo. Eu não trouxe esse secador porque não tem necessidade de eu fazer isso, tá? Vou deixar minha peça de lado. Aí, eu vou pegar um saquinho plástico. Eu coloquei aqui uma cartolina, só pra não sujar a base de corte. Um saquinho plástico. Coloquei um tecido, um tecido de algodão, olha. Normal, tá? Se eu tivesse guardanapo, poderia também? Poderia, poderia fazer uma decupagem com guardanapo. É que, às vezes, nessa época de Natal, a gente faz muita coisa, cesta, bolsas e sobra, né? Sobra, verdade. Restinho de tecido, então, só pra aproveitar. Aí, eu vou usar um produto que se chama Acriflex. Ela é uma tinta que ela vai endurecer todo esse meu tecido, tá? É um endurecedor. Ela entra no crochê, ela entra no tecido, tecido de algodão, de... Acriflex. Acriflex. Depois que eu passei todinho no meu tecido, inclusive no tecido escuro, olha, eu vou fazer só isso. Eu vou endurecer todo o meu tecido. Uma demão é suficiente? Uma demão é o suficiente. E ele vai ficar assim, olha, durinho, como se fosse um papel, doutor. Deixa eu ver. Pode. Olha, que legal. Ele fica durinho, durinho, durinho. E acaba impermeabilizando também? Exatamente isso. Olha, que interessante. E ele vai secar sozinho pra ficar, assim, cerca de 20 minutos. Posso agilizar também a secagem, tá? Ou não. Só mostrar ali pra mim, Toninho, por favor, que chama Acriflex, né? Sim. É endurecedor de tecido. Olha aí, perfeita a imagem. Olha aí, ótimo. Aí, eu peguei um papel vegetal, coloquei aqui em cima do meu cestinho, né? Só pra tirar o risco direitinho. Depois, eu vim no meu tecido, risquei e cortei. Gente, ele fica tão duro, ó, que dá pra escutar o barulhinho. Sim. Ele fica um papel mesmo, tá? E já fica impermeabilizado. Imagineu que não vai desfiar também quando você corta, né? Não vai, não vai. Aí, eu já trouxe ele todinho cortadinho pra fazer o berço e pra fazer a parte de cima do meu bercinho, tá bom? Aí, como que eu vou colar isso? Com o próprio produto, tá? Eu venho aqui, vou passar o produto aqui na peça. A lavagem do pincel é na água, tá, gente? Não precisa de nenhum produto especial. E vou colar. Fazer uma colagem nessa aplicação. É uma colagem. Gente, somente isso, tá? Se precisar, ela estiver levantando como aqui, ó, eu passo um pouquinho mais de cola. Posso passar em cima do produto, do meu tecido novamente ou não. Isso é legal, doutor, porque se eu precisar limpar essa peça onde eu passei um tecido, ela fica impermeabilizada. Isso é muito bacana. Muito bacana. Estamos ao vivo, né, Roseli? Sim. Já vamos colocar o nosso The Instagram. Quem quiser mandar um beijo especial pra Roseli, pra Roberta Rinaldi. A gente sempre gosta de saber de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando, né? Isso mesmo. Já aproveita pra mandar o seu Feliz Natal pros professores. Quem tiver qualquer dúvida também, mande a sua pergunta, viu? A Damares falando que peças lindas, doutor. Beijo pra essas professoras. Ela que é de São Bernardo do Campo. E a Deise, lá de São José dos Campos. Que show, tá um espetáculo, tudo muito lindo, tá parabenizando você. Muita gente chegando, como é o caso da Rosa, de Osasco. Um beijo, obrigado pelo carinho. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa, né? Quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pra aula da Roseli Daniel, assim como pra aula da Roberta Rinaldi, mande a sua pergunta. A grande verdade é que quando a gente mostra peças de Natal, Roseli, dá uma vontade de deixar a nossa casa, assim, decorada, com esse clima de Natal único. As crianças amam. Depois eu vou mostrar a bancada da Roseli, que tá linda, né? Vocês estão vendo aí? Obrigada. Ginger pra tudo que é lado. Peças todas pintadas pela Roseli. Já, já a gente vai mostrar. Vamos só pra nossa aula. Aí eu vou passar a dimensional em alguns lugares, diretamente na peça, pra ficar esse brilhinho aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Roseli tá aplicando esse dimensional, eu vou aproveitar pra mostrar os produtos da Aquilex, até porque muita gente me pergunta dos produtos que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E hoje eu quero aproveitar e mostrar pra vocês essa grande variedade de materiais. Estamos falando aí de tinta PVA, estamos falando de Metal Colors, estamos falando aí da Chalk, do Dimensional. Produtos que eu sei que fazem toda a diferença no seu artesanato. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, acessem o site da Aquilex pra conhecer um pouco mais de toda essa variedade de materiais. Não esquecendo que não volta às aulas ano que vem só da Aquilex. Não esqueçam aí de dar preferência pros produtos da Aquilex, porque a Aquilex sempre dá preferência pra todos vocês que acompanham o nosso programa. Tá aí aparecendo o The Instagram, o site da Aquilex. Como é bom ter a Aquilex do nosso lado e melhor ainda é ter os professores aqui com a Roseli, mostrando na prática como vocês podem utilizar os produtos da Aquilex. Esse foi o stand da Aquilex lá na Escolar, maravilhoso, com muitas novidades aí no Volta às Aulas, pra vocês professores, pra vocês alunos, pra todo mundo poder explorar a criatividade mais do que nunca, né? Bom a gente mostrar essa variedade de materiais, né, Roseli? Que a gente vê as crianças, a gente vê os adultos, todo mundo podendo brincar, se divertir, pintar, e explorar o talento, que é o mais importante, principalmente hoje em dia. Parabéns aí, Aquilex. Agora sim, vamos voltar pra aula, que eu sei que você tá aí. Com que produto é esse? Agora eu tô com a cola de silicone. Cola de silicone. Por quê? Aqui na cabecinha desse anjinho, eu vou colocar um pouquinho de um araminho, que ele se chama barbinha de bode. Poderia ser um restinho de lã também, um fiapinho de lã, de linha. Mas eu vou colocar essa barbinha de bode, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. Por que eu tô usando a cola de silicone? Porque ela vai me secar mais rápido, tá? A cola branca, ela demora um pouquinho mais pra secar. Poderia também ser a cola de bastão, de revolvinho, tá? E aí, no olhinho do meu anjinho, eu vou usar uma pecinha, gente, mas pode ser aquelas argolinhas. Quem não tiver essa peça, pode ser só essa argolinha. A gente compra em casa de material de construção, tá? Olha, não sei se dá pra perceber. Tá? E aí a gente vem aqui, coloca um pouquinho aqui no rostinho. O olhinho aqui de preto. E o olhinho aqui de preto. Isso é pra quem nem tem experiência de pintura. Deixa eu só virar pro nosso câmera, porque ficou o cabelinho... Quer que virar pra frente? É, o cabelinho... Só virar um pouquinho. Ah, peraí. Não, por isso não. A gente faz, corta o cabelinho aqui do anjinho, peraí. Como eu queria cortar essa franja, viu? Não é, que eu tô te incomodando, né? Eu queria ter uma franja igual essa pra cortar. É porque às vezes ela incomoda mesmo. Eu sei, sei muito bem. Você sabe, né, Doutor? Sei, eu tô acostumado. Pode colocar de novo? Olha, é só colocar um pinguinho e um pinguinho. Não quer que eu levante a peça, pras pessoas verem? Ele vai ter que virar. Vira pro nosso câmera ali. Viro, olha. Pro Pascoal. Aí, segura aí. Pronto. Aí, tá ótimo. Aí eu vim aqui, ó, com a tinta. Peguei e só coloquei aqui, ó. Ele já sai o olhinho, ó. Tá? É uma ferramenta que a gente compra em casa de material de construção. Às vezes é só esse ganchinho mesmo. Ele é parafusado, é? Sim. Mas pode ser só o ganchinho. Terminando essa parte, aqui já tá pronto, Doutor. Que rápido, né? Tá aqui rápido mesmo. Aí eu vou ensinar, posso colocar de lado? Sim. E aí eu vou ensinar a fazer um enferrujado agora aqui na estrelinha, tá? São duas técnicas, duas peças, né? São duas, é, em uma só. Legal. Aí a minha estrelinha, gente, ela aqui já está enferrujada, tá? Então, por quê? Porque depois eu já vou colocar aqui. O aplique. É, mas eu trouxe a peça para fazer aqui para vocês, tá bom? Então, ó, é uma plaquinha de MDF, que ela está totalmente crua. Eu vou pegar a tinta, cor marrom escuro, um rolinho e eu vou pintar o meu MDF. Aí é acrílica, PVA? Eu tô trabalhando só com as tintas acrílicas hoje. Acrílica, tá. Todas as minhas estão aqui. Nem precisou preparar o fundo. Não. Foi com a acrílica direto em cima do MDF? Poderia também ter passado uma base seladora, base acrílica, goma laca. Fica a critério da pessoa, tá? Legal. Eu já entrei direto, queria uma peça bem enferrujada e rapidinho. Para não ter secador, gente, eu já trouxe ela pintada, tá bom? Uma demão deu? Uma demão. Perfeito. Aqui tem uma demão. Pode ver que tá até manchadinho, doutor, você percebe? Sim. Aí eu vou trabalhar com uma esponja marinha, tá? Ela já está umedecida. Quem não tiver esponja marinha, pode ser qualquer uma que faz aqueles buraquinhos, sabe? Tá, Mariana? Sim. E agora eu vou fazer o quê? Ela já está de marrom. Eu vou pegar um outro tonzinho de marrom, vou tirar o excesso aqui na bandejinha e só vou fazer isso, olha. Batidinhas. Batidinhas. Não vou secar, só vou limpar um pouquinho a minha esponja. Também não vou lavar, não, para ela não ficar muito úmida, tá? E vou colocar um pouquinho aqui do laranja. Aí o segredo é um tom acima, um tom abaixo? É sempre um tom acima. Eu comecei com marrom escuro, aí eu vim com marrom e agora eu estou com laranja, tá? Ótimo. E aí eu vou batendo mais suavemente, gente. Praticamente a minha peça está pronta. Quem não tiver essa esponja marinha e tal, o que que utiliza? Sabe aquelas de lava-louça, do ladinho amarelo? É só pegar a esponjinha e picando, deixar ela bem esburacadinha. Bem áspera. Bem áspera, tá? Mas o segredinho, tá vendo que essa aqui ela tem umas pelotinhas assim? Se você for pegar uma esponjinha e for fazer aqueles buraquinhos, passa numa lixa. Aí ela fica muito parecida com essa, porque às vezes a gente não encontra mais essa... Ótima ideia, Roseli. Pega a sua esponja, tira um pouco do excesso e lixa para não ficar... Aí você pega uma lixa e dá uma lixa... Para ficar nivelada, né? Ela fica assim, ó, toda assim arrepiadinha. É onde dá esse efeito bacana de enferrujado. É só isso a peça, Doutor. Terminei, vou aguardar secar, ou posse no secador. Ó, quando ficar demais, eu posso tirar o excesso. Terminei a minha peça. Volto para a estrela. Foi isso que eu fiz, gente. Não sei se você dá para perceber. Só que aqui já está seca. Que interessante. E eu preciso passar algum verniz para acabamento? Sempre. Eu passo o Acryofix, que é o verniz aqui. O spray, né? O spray, mas pode ser também um verniz acrílico, a base de água, qualquer um. Eu vou virar para cá para colar a estrelinha para o pessoal ver melhor. Não é verdade? Aí eu vou usar a cola branca para colar a manjedoura. Que legal, hein? Que fica. Fica muito bacana. E facinho de fazer, né, Doutor? Você viu que não... Ela é mais demorada na hora de aplicar as tintas na mãozinha, no rosto, porque são três de mãos. O bacana é que ela ensinou tanto a você empermerizar o tecido, ela ensina uma técnica da ferrugem, que você pode fazer em uma outra peça, não necessariamente de Natal. Isso que é legal. Você pega, às vezes, uma dica de uma aula, uma dica de outra, faz uma peça em uma outra. Imagina como é ficar lindo essa técnica no galvanizado, né? Sim. A mesma coisa. Só que no galvanizado... Prepara o comprime. Isso, comprime. Ou então, se você estiver trabalhando com a tinta chalk, aí você pode passar a chalk direto e fazer o galvanizado. Dá certinho. Fica lindo, né? Dá certinho, tá? E aí é isso que eu fiz a minha peça, aí depois eu coloquei umas lâmpadas aqui para enfeitar, né? Que é a peça... E o aplique ali que você colocou, um recortezinho, né? É, escrito Feliz Natal, mas isso é se você quiser. É que eu achei que dava um charminho. E aí eu aplico e também bato um... Charminho é pouco. Olha, muita gente mandando mensagem, não esqueça de falar da onde estão acompanhando. Beijo para a Roseli. Obrigada. Diz que a prima dela, a Vera, foi sua aluna. Márcia Guiducci, todo dia acompanhando. A Coisas da Sã também. A Soraia, a bucha vegetal vende na feira. Aí ela explicou dessa bucha também uma sugestão. Pode ser usado nos tecidos forração para caixa? Pode. Pode. O Acriflex, ela está falando, sim. Seria excelente, porque depois é só para limpar, é só usar um peninho umedecido. Ou um daqueles de bebê, se estiver sujo, que aí ele também não sai. E a sua prima, Vanessa, do Ipiranga, está mandando um beijo especial para você. A Márcia também, saudades dessa Roseli. A Regiane Dantas também, um beijo, Rê. Um beijo para todo mundo. Falando que está com saudades de vocês, está tendo um feliz ano novo. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Por enquanto, nenhuma pergunta. Então, mandaram-se muitos beijos para a Roseli. É a hora que eu aproveito para colocar também o The Instagram da Roseli, enquanto a gente observa essas peças de Natal. Foi uma música linda de Natal, porque a Roseli caprichou. São muitas sugestões para você deixar sua casa linda para esse Natal. Eu falo muito para o pessoal, né, Roseli? Como é bom a gente poder preparar uma peça natalina com os filhos, sobrinhos, netos. Esse momento em família e deixar a casa nossa com um espaço, assim, diferente. É verdade. É muito importante, né, Roseli? Eu fiz como tudo, com muito amor mesmo. Primeiro que é um Natal. Segundo que eu amo o seu programa. Eu agradeço pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que está me assistindo, para minha irmã, para minha mãe, para os meus tios, para todo mundo, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Desejo um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos. Tá aí a Roseli está sempre sorrindo. Essa Roseli é uma simpatia. Amamos os trabalhos da Roseli. E aproveito também para agradecer toda a turma da Aclex, mandar um beijo para todo mundo. Desejar para eles um Natal espetacular. Para todo mundo, não vou falar um nome em outros, não esqueço, né? Mas essa parceria da Aclex com o nosso, que traz para vocês aprendizado e produtos de excelente qualidade. Um beijo para todo mundo aí. Que seja um 2023 de muita alegria, de muito artesanato e que seja colorido como os produtos da Aclex. Vamos rapidamente mostrar os produtos da Artepunto. Artepunto traz para vocês uma grande variedade de materiais para você aplicar no seu artesanato e deixar ele ainda mais diferente e exclusivo, né? Muita gente ainda utilizando os produtos da Artepunto para o Natal. São mais de 41 linhas de produto, né? E o melhor do artesanato, claro, é você quem faz. Vocês estão vendo aí os cordões, né? Que a gente utiliza muito no artesanato, com várias opções de cores. E o bacana, né? É que a Artepunto, além desses cordões coloridos, né? Tem uma linha completa de produtos para você utilizar. Então tem gripper. Nós temos aí passamanaria. Tem fitas. Tem produtos aí que acabam facilitando o dia a dia de vocês no artesanato. Onde que eu encontro? Eu tenho conta nas lojas de todo o Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa pode visitar o site, né? Para conhecer um pouco mais dessa variedade de materiais. Lembrando que a Artepunto não vende diretamente para vocês consumidores. Ela atende somente lojistas, né? E você encontra nas lojas de todo o Brasil. Eles estavam na Mega Artesanal. O stand deles estava lindo na Mega Artesanal. Vocês estão vendo imagens do stand da Artepunto, né? Até para conhecer um pouco mais da variedade. Eles também têm tesouras. Tem vários materiais aí que você acaba utilizando no seu artesanato. E o lema deles, o melhor do artesanato, é você quem faz. Parabéns, Artepunto, trazendo aí esta grande variedade de materiais. Agora eu quero falar do terceiro festival de costura criativa. Você que está acompanhando o nosso programa, imagine passando quatro dias inesquecíveis lá no Hotel Majestic em Água de Nidóia. Eu falo que só de não precisar lavar, cozinhar, passar, já vale a pena a viagem. Agora imagine você lá no Hotel Majestic, sem precisar lavar, cozinhar, sem precisar fazer nada. E ainda fazendo aulas com as professoras Paula Kondo, Dani Delinski, Carol Vilauta, a Sil Oliveira, a Giovanna Tauil e a Elaine Red. Sim, você fará aula com esses professores lá no Hotel Majestic com pensão completa. Serão quatro dias de muito sorriso, de muita alegria, de muito aprendizado. Eu vou deixar o número do WhatsApp para que você que esteja nos acompanhando o programa hoje, nesta segunda-feira, possa entrar em contato e quem sabe realizar o sonho de poder viajar conosco. Esta viagem será do dia 30 de março a 2 de abril. Nós sairemos de São Paulo, das duas rodoviárias e dos dois aeroportos, levando você até o Hotel Majestic para passar quatro dias de muita costura, de muito aprendizado e principalmente de muita alegria. A ótima notícia é que para o ano que vem nós teremos muitos festivais. Não só esse de costura criativa, como também teremos festival de bonecas. Você que gosta de bonecas, imagine você saindo com bonecas artesanais maravilhosas, com professores escolhidos a dedo. Além de festival de costura criativa, festival de bonecas, tem festival só de bolsas de patchwork, tem festival só de linhas para quem gosta de tricô, crochê e bordado. Então, ao longo do próximo ano, nós teremos muitas viagens para você poder fazer o seu artesanato. Agora, como eu sei que tem muita gente que acompanha o nosso programa, que às vezes gosta, mas não faz o seu artesanato também, gosta mais de assistir ou comprar pronto, nós criamos as caravanas do ateliê. Então, além de todos esses festivais, concursos para o ano que vem, nós teremos muitas viagens para você se divertir. Então, nós iremos para o Rio de Janeiro, já confirmado, nós iremos para Curitiba fazer aquele passeio do trem Morretes, nós iremos para o Pantanal passear, se divertir, iremos também para Foz de Iguaçu, Florianópolis. Então, nós teremos sim muitas opções de viagem. E nessa segunda-feira, tem plantão para você entrar em contato e garantir a viagem da sua vida. Dê de presente para si mesmo, uma viagem onde você vai passar momentos inesquecíveis, vai conhecer novas pessoas e vai vir fazer parte da família Ateliê na TV. Estamos muito felizes com as voltas das nossas viagens, mas ficaremos mais felizes ainda você vindo participar conosco. Vou mostrar a peça que a Roberta Rinaldi trouxe, ela vai ensinar já já essa peça linda, toda ela em feltro, mas a gente vai para o break rapidinho e já volta, tem ela, Roberta Rinaldi. Impossível fazer o mundo parar de girar. A humanidade vai evoluir e precisar cada vez mais de energia. Mas sabe o que é possível? Desenvolver produtos com uma pegada de carbono menor, como o novo Diesel R. Um diesel com conteúdo renovável, que combina derivados de petróleo com óleo vegetal, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Nesta segunda, saia do tradicional com lanche de linguiça parmediana. O que será que alguns famosos querem esconder? Leão Lobo te conta tudo. E as previsões astrológicas não ficam de fora. Confira todas no Revista da Cidade desta segunda, 11 da manhã. Agora sim, de volta aqui para o nosso programa, Rô, 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 Roberta Rinaldi. Bom dia! Tudo bom? Bom dia, Doutor. Tudo ótimo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente pela São José. Me conta um pouquinho dessa sugestão de Natal. É um boneco de neve, é um saquinho de embalagem? É uma proposta de embalagem. Na verdade, essa peça foi feita por mim, numa aula lá na Mega Artesanal. E muita gente ficou com vontade de aprender. Eu falei, eu vou levar lá na Gazeta para todo mundo ver. E é uma peça bem fácil de fazer. Ela já é um presente, né? Ela por si só. Mas aí, colocando um presentinho ali, uma lembrancinha, vai ficar mais simpático ainda o Natal da criançada, viu? Falando em criançada, tem muitas crianças agora de férias, muitas vezes até acompanhando o programa, né? Então, tragam as crianças, sobrinhos, netos, filhos, para a frente da televisão, que eles vão adorar aprender, preparar essa peça. E você, mamãe, titia, vovó, se puder preparar com eles, vai ser um momento muito legal em família, né, Roberto? Eu sempre gosto de reunir a família toda, assim, para fazer uma atividade. E o estímulo para a criança, desde pequeno, no artesanato, vai ser bem importante, para que no futuro ela possa desenvolver a coordenação motora, enfim, trabalhar isso com mais facilidade. Esse lance do Natal também ainda é mais propício. É, aconchegante. É, a época é bem gostosa para isso, né? Tragam as crianças. Bora lá, que a Roberta Rinaldi já está aqui. Vamos lá. Então, as medidas e moldes, depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então, eu não estou muito presa a isso agora. Nós vamos pegar a base e vamos fazer um saquinho. Esse saquinho eu já ensinei várias vezes aqui, sabe, Dotan? Mas eu gosto de fazer ele várias vezes também, para quem está assistindo pela primeira vez. A gente passa cola quente aqui em um dos lados da base, do retângulo da base. Que é feltro, né? Isso, é feltro. Eu trabalho sempre com feltro. Deixa eu colocar a minha cola que caiu aqui. Aí a gente passa cola quente. Pode ser com silicone líquido também, mas desde que espere secar, tá? Aqui a cola quente vai mais rápido. A gente vai fazer essa junção, vai ficar um saquinho. Daqui a pouquinho, quando estiver mais sequinho, eu vou desvirar, tá? Eu posso ou não desvirar. Vai ficar a critério de quem fizer, tá? É que quando eu desvira o acabamento fica... Fica melhor. Fica como se estivesse costurando a máquina. E aí é onde a gente vai olhar se precisa ser reforçada a cola, né? Se algum buraquinho ficou aqui, a gente tem que colar tudo direito. Se eu tiver máquina, eu posso costurar mais fácil? Pode. Quem tiver habilidade com máquina, pode, tá? E as crianças que fizerem, por favor, usem silicone líquido, porque a cola quente pode machucar. Então, vou reservar essa parte, que é a parte da base. Agora nós vamos fazer a parte do chapéu, Dotan. No chapéu, eu escolhi um feltro estampado, colorido, de preferência. E aí a gente vai usar essa base do chapéu com uma pequena bainha. Às vezes a gente faz a bainha e passa um cordãozinho com aquele passador. Sim. Para facilitar, lá na aula, eu falei, bom, a gente não tem passador para todo mundo, então a gente vai fazer assim. A gente já posiciona o cordão. Aqui eu estou usando o cordão da São José, que é o cordão alvejado, branco, 4 milímetros. Ele vem nesses rolos aqui, ó. E rende, viu, Dotan? Bastante. Eu só uso para o macramês também, né? Sim, usa. E esse aqui eu tenho branco, preto, cru, então você pode optar pelas cores que você desejar. Aí eu faço assim, ó. Eu posiciono, centralizo, de forma que dos dois lados eu possa ter a mesma medida. Esse cordão tem 80 centímetros de comprimento para poder usar com uma folga, sabe, Dotan? Aí eu venho aqui, ó. Eu passo cola quente aqui. Lembrando que esse cordão, ele precisa, eu falo assim, dançar lá dentro. Ele precisa passar. Então não é para colar o cordão, tá? Eu posso usar esse de algodão, eu posso usar também outros cordões da São José, com outras espessuras também. Dá certinho, ó. Eu venho fazer essa bainha aqui, lembrando que o cordão não pode ser colado, tá, gente? É apenas o feltro. Faço essa bainha, ó, e ele já fica, ó, tá vendo? Perfeito. Correndo aqui, é isso que precisa. Aqui eu já trouxe um colado, enquanto esse seca. Bom que para qualquer embalagem, né? Sim. Independente se é natal ou não, já é uma aula, né? Isso. E esse cordão eu uso muito também nas sacolinhas que eu faço, sem ter temas, né? Só o saquinho mesmo para guardar sapato, sabe? Aqui a gente já vai desvirar com cuidado, que é a hora que a gente vai reparar se tem alguma coisa que precisa ser refeita aqui, ó. Olha só, como parece que costurou a máquina, né, Doutan? A gente vem devagarzinho. Esse acabamento é muito legal. Aqui, por exemplo, tem uma falha. Isso acontece muito, mas a gente tem que prestar atenção. Eu vou reformar aqui mesmo, com jeitinho, tá? Só para não ficar... Porque essa parte a gente vai colocar outros detalhes também, não vai ter tanto problema não colar direitinho. Aí aqui a gente abre, estica. Já fez um saquinho. Aí agora a gente vai começar a parte da decoração, Doutan. Olha como é fácil. A gente vem com aquele chapéu que a gente fez, a parte do gorro, e vai dobrar ao meio, porque a gente precisa ter a medida certinha. Aí a gente abre, coloca ele aqui numa posição, deixando mais ou menos uns 3, 4 centímetros para posicionar aqui. Aí você vai falar assim pra mim, mas Roberta, está sobrando um monte aqui. Não tem problema, Doutan. A gente vai fazer o acabamento que eu dei lá na aula. Se eu fizer ele sem desvirar, o tamanho está exato, tá? Agora, se eu fizer ele virando, eu tenho que fazer um jeitinho aqui para poder melhorar. Isso. Então eu venho com a cola quente aqui. Primeiro a gente prepara toda a peça. Aí eu viro. Vou fazer assim, que assim as pessoas em casa podem enxergar melhor. Coloco a cola aqui. Muito bem. Aí, Doutan, aquele pedaço que sobrou, eu vou cortar. Por que que eu vou cortar? Porque senão vai ficar uma coisa meio estranha aqui. Então, sem dobrar, sem desvirar, eu deixo do mesmo tamanho, tá? No que eu dobrei, eu vou cortar. Então eu venho aqui, eu corto. Deixando, lembrando que aqui a gente tem aquele cordãozinho. Deixando a margem dele. A gente vem aqui e corta assim, ó. Ah, você deixou só o cordãozinho. Isso. Eu deixei o cordãozinho. Perfeito. Tá? Por isso que eu não quis tirar do molde a medida, porque se você optar por não dobrar, vai ficar do tamanho certinho. E a Bete falou que ama as suas peças. Obrigada, Bete. Que são super produtivas de São Bernardo do Campo. Obrigada. É claro que a Eliana, a titia, tá vendo. Oi, tia. A Geisa já está mandando tijolinhos. Um beijo. O Ge também tá acompanhando. Obrigada. Não esqueça de falar da onde estão assistindo, né? Que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. A participação de vocês é sempre muito, mas muito bacana, né? E quem tiver perguntas para a Roberta Rinaldi, mande as suas perguntas. E você que tá assistindo com o seu neto, com a sua neta, com a sua sobrinha, com a sua filha, com a criançada, eu quero saber quem são as crianças que estão acompanhando hoje o nosso programa. E a professora Elenice, um beijo pra você, Elenice, e pra sua mamãe, dona Elenice, também. Um beijo pra ela, deve estar acompanhando. Quero saber quem são as crianças que estão assistindo junto com você, mamãe, titia, vovó. É sempre muito legal aí, a criançada adora também, principalmente quando são aulas assim, mais voltadas pra eles. Aqui, doutor, eu quero dar uma explicação que eu não dei anteriormente, que é importante também. O tamanho e a altura da sua sacolinha, é você que vai decidir. Então, aqui eu coloquei um pouquinho mais pra cima. Eu poderia colocar até aqui, ó, até mais ou menos na metade da sacolinha, o gorrinho. Fica a critério. Se você vai colocar alguma coisa, uma camiseta dobradinha aqui, você aumenta o tamanho do gorro aqui, pra poder caber tudo que você quiser colocar aqui dentro. Tá? Então, agora eu vou colar com a cola de silicone, um rostinho. Aí, depois, o gran finale vai ser realmente usar as passamanarias da São José Cianinha, que são detalhes que fazem toda a diferença, sabe, Doutor? Aqui eu tô usando o feltro, mas quem tiver tecido também pode ser feito no tecido, tá? Aqui eu vou colando o rostinho. Tudo em feltro aqui, porque eu trabalho com feltro, as pessoas já conhecem o meu trabalho com feltro, mas, às vezes, eu arrisco misturar um pouco os materiais, viu, Doutor? É legal fazer isso, tecido com feltro, feltro com outro tipo de material. E, às vezes, o material que a gente tem em casa, né? Às vezes, tá tão corrido agora no final do ano, né? É verdade. Acabou utilizando o que tem em casa, né? É verdade. Aqui, como é muito delicadinho, a gente vai colocando aqui... Na verdade, assim, o molde que vocês vão receber é apenas referência. Vocês podem criar a peça como desejarem, né, Doutor? É importante a gente exercitar a criatividade, né? Aqui, ó. Aqui já tá o rostinho pronto. Aí eu venho com o cachecol. O cachecol é uma faixa e eu cortei aqui nas pontas, fiz uma espécie de franja. E aí eu venho aqui também. Do mesmo jeito que eu fiz o gorro, eu vou dobrar até a metade. E vou posicionar aqui, cara. Envolvendo ela. Isso. Faço assim. Essa parte da franja, Doutor, eu deixei propositalmente pra fora, assim, sabe? Pra deixar um charme como se fosse realmente um cachecol. A gente deixa sempre aquelas pontas, né? Sim. E aí eu fiz isso pra dar um charme. Quem tiver habilidade com tricô, pode fazer um cachecol de tricô. Aí fica legal, né? É, fica, fica bacana. De técnicas e materiais, né? Fica muito legal. Aqui o detalhe da franjinha, eu vou deixar solto, que é pra, né, mais um charme. Muito bem. Feito essa parte toda, Doutor, vem a parte principal da nossa peça, que é a parte de decoração e acabamento com os produtos elásticos São José. No caso aqui, eu vou usar uma cianinha. A gente sente que falta alguma coisa. Falta. Essa peça, assim, fala principalmente a junção de um feltro pro outro. E a gente olha a peça pronta, né? Como valoriza esses... Muito. Essas cianinhas, essas fitas, esses materiais. É, é por isso que eu falo, é o gran finale, viu, Doutor? A gente faz, de repente a gente vai olhar lá e, nossa, que diferença que deu, né? É uma coisa tão delicadinha e aí, de repente, você coloca uma coisinha, uma, né, uma fitinha diferente, uma cianinha, uma passamanaria e já começa a dar toda a diferença. Eu não corto antes porque, às vezes, eu corto e aí eu erro a medida, sabe, Doutor? Então, eu deixo aqui e corto só na peça mesmo. Colo aqui. Fiz assim, tanto na frente quanto atrás. Vou cortar aqui, fazer o acampamento. E vou virar de novo. Olha só, já mudou a cara, né, Doutor? É, já vai brincando, já vai mexendo. Agora eu vou usar aqui, olha, a passamanaria. Olha que detalhe, essa passamanaria, Doutor, ela tem de toda a cor. Eu vou usar o amarelo aqui pra combinar com o morrinho, né? Então, você procura combinar com a estampa que você tá usando, que acho que fica bem legal, assim. E cores vivas também, a gente tem que mudar um pouco a cor do Natal, né? Sim, 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 deixar ele bem colorido. É, eu gosto. Aí a gente faz assim, ó. Essa passamanaria, eu tenho ela nessa, como é que eu falo mesmo? Estampa, faixa. É, nessa medida. Design, é. Design. Mas tem outras também, tem com franjinha, tem o ponto curva também, que é bem interessante pra trabalhar, que fica um detalhezinho. Então, enquanto você vai colando, eu vou mostrar essa variedade de materiais. que é elástico, São José traz pra todos vocês, né? Na hora que você for aí trabalhar com o seu artesanato, precisa dar aquele upgrade, precisa dar aquele aplique diferente. Olha só a quantidade de materiais que há elásticos e passamanaria São José traz pra todos vocês. Eles que estão no mercado aí há mais de 40 anos, trazendo qualidade e acreditando no artesanato do nosso país. E a gente fica mostrando aí esses produtos com essa variedade de tamanho, com essa variedade de cores. E eu tenho certeza que você que tá assistindo o programa aqui em São Paulo, pessoal de Minas Gerais, do interior, de qualquer parte do Brasil, já fica imaginando onde aplicar essas cianinhas, passamanarias. E olha, toma cuidado aí, tem que ter sempre a marca Elásticos e Passamanaria São José. Tem muita gente imitando os produtos, mas não chega nem perto dessa qualidade impressionante da Elásticos e Passamanaria São José. Lá no site você vai conhecer um pouco mais de toda essa variedade de materiais, que eu quero repetir, são materiais exclusivos da Elásticos e Passamanaria São José. E eu sempre gosto e aproveito a vinda da Roberta Rinaldi com as suas peças de artesanato, até pra você ter mais ideias e sugestões de como aplicar as próprias peças. Então ela trouxe aqui almofada, trouxe jogo americano, trouxe uma linda bolsinha de feltro, ó, que tem pompom, que tem cianinha, que tem guipir, tem de tudo um pouco, e isso que é legal, né, Roberta? A gente poder aplicar em várias peças, né? É verdade, essa bolsinha, por exemplo, foram restinhos que, né, eu fui fazendo atividades aqui durante o ano, a gente vai juntando os restinhos e tudo é aproveitado. Aí eu fui colocando uma embaixo da outra, mesmo que a gente ache que não combina, de repente dá um resultado super legal. Gostei dessa embalagem, é craft, essa embalagem aqui? Isso, é um vídeo rápido que a gente fez pela São José. A gente colocou, essa semana já, tá no ar, quem quiser ver, é rapidinho, qualquer sacolinha craft que você fizer pode enfeitar com uma fita nova, esse é o lançamento da São José. É um vinho, é um champanhe, um vinho. Isso, já pensou chegar com uma sacolinha chique assim, ó? Bonito, gostei. Né, Doutor? Gostei, gostei. É, que bom. Aqui, Doutor, eu terminei de aplicar a pasta manaria amarela e agora apliquei alguns botõezinhos decorativos e aqui na ponta do cordão, pra não desfiar, você pode dar ou um nozinho ou aplicar aqui, no caso eu peguei um recorte desse floquinho de neve aqui, em feltro, e apliquei aqui. Mas existem também ponteiras que você pode comprar pra fazer, né, o acabamento também. Aí você vem aqui, Doutor, ó, e puxa e amarra aqui depois pra poder colocar o seu presentinho. Tá vendo? Crancinhas, né, que a gente já fica feliz. É, eu acho que a embalagem vai valorizar demais, né, essa ideia de você de repente mudar a sua, seu presente. É verdade. Natal tá tudo diferente, né, então por que não criar uma peça diferente? O Natal, a gente tem que ver assim, fazer com o que tem em casa, há bons produtos também, pra quem faz pra vender, né, isso é importante, a gente ter qualidade no nosso trabalho, mas lembrar assim que às vezes o simples é o mais legal, né? Já, já vou passar as redes sociais da Roberta Rinaldi, eu vou rapidamente mostrar os produtos da Redilize, e a ótima notícia é que você que ainda não conhece os produtos da Redilize, lá no site da Redilize tem mais de 700 vídeos, passo a passo, mostrando, né, como trabalhar com essa variedade de materiais, eu tô falando de resina cristal, de resina epóxi, são materiais aí que acabam fazendo toda a diferença aí na hora que você for trabalhar com o seu artesanato. Então nós temos lá, resina epóxi, cristal, borracha de silicone, e a ótima notícia é que você que está à procura dos produtos da Redilize, ao adquirir os produtos da Redilize através do número do WhatsApp, você terá 20% de desconto na hora. Tem podcast, tem passo a passo, tem vídeo, tem muita coisa legal lá, que o Bedu e toda turma da Redilize trazem pra vocês. Quando a gente olha esse passo a passo, a gente se encanta, né, eles vêm trazendo aí peças diferentes, o pessoal que trabalha com artesanato tem procurado por conhecer um pouco mais dos produtos da Redilize, a gente olha, né, mesas como a nossa do nosso estúdio, essas tábuas lindas, né, como valorizam, né, esses materiais. Pelo WhatsApp, eu repito, 20% de desconto, você tem uma mesa na sua casa, você quer dar uma nova cara pra ela? Com certeza a resina e os produtos da Redilize farão toda a diferença. No site, quero repetir, são mais de 700 vídeos. Então você pede pelo WhatsApp, assiste no vídeo, assiste no site e com certeza vai criar produtos diferentes. Mandar um beijo pra todo mundo lá da Redilize, trazendo pra vocês muitas sugestões pra, por que não, deixar sua casa ainda mais linda, quem sabe com uma mesa dessa de mosaico, hein. Agora quero aproveitar e falar do Rio de Janeiro, hein, porque nós iremos o ano que vem pela primeira vez visitar a cidade maravilhosa, é a primeira caravana do Ateliê na TV indo pro Rio de Janeiro. Nós sairemos de São Paulo e iremos sim pra cidade maravilhosa. Lá nós visitaremos, é claro, pontos turísticos como o próprio Corcovado, não tem como ir pro Rio de Janeiro, não conheceu o Corcovado, o famoso Cristo Redentor, que vista maravilhosa, cartão postal do Brasil e do mundo, né. Muita gente vem ao Rio de Janeiro só pra visitar o Corcovado e nós estamos no Brasil e temos que prestigiar os locais do nosso país, assim como o Pão de Açúcar, também uma visita aí confirmadíssima nessa caravana, que já tem data, hein. Do dia 13 até o dia 16 de março. 13 a 16 de março, vamos também no Museu da Manhã. Então você que tá acompanhando o nosso programa, pode participar desta caravana. E a boa notícia é que ao longo do ano que vem, nós teremos muitas viagens como essa pro Rio de Janeiro. Nós iremos pro Rio de Janeiro, depois iremos visitar Foz do Iguaçu, tem Florianópolis, iremos pela primeira vez visitar o Pantanal, depois ainda iremos pra Curitiba, fazendo aquele passeio do trem Morretes e a gente encerra o ano, né, indo primeiro pra Porto de Galinhas, ficando num resort pra visitar a Feira Artesanal Nordeste. Então você quer ir pra Porto de Galinhas, quer ir pra Recife, junto com a equipe do Ateliê também pode entrar em contato e a gente encerra o ano com o Natal Luz em Gramado. Vamos deixar o WhatsApp, porque hoje, nessa segunda-feira, é dia de você garantir a sua viagem. Ho, 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 tem muita gente pedindo pro Papai Noel, mas Doutor, eu quero viajar com você, entre em contato e tem plantão hoje com a nossa equipe pra você poder garantir a sua viagem. Vamos colocar o The Instagram dela, Roberta Rinaldi. Conta pra gente aí as peças prontas, dá tempo de fazer uma encomenda, Roberta? Olha, de Natal ainda tá quase fechando a agenda, então gente, se vocês tiverem que fazer alguma coisa, vocês podem me ligar hoje ainda, que a gente consegue colocar na agenda, porque tá difícil, viu? Atender todo mundo, a corrida é grande. É Roberta.Rinaldi.gratiaplena. Isso, Doutor. Olha aí. Olha lá, em festival de lindói, olha lá. Olha que lindas fotos, hein? Quero todo mundo prestigiando ela aí, arroba Roberta.Rinaldi.gratiaplena. Agradecer demais a Roberta, a Roseli, a você pelo carinho e pela audiência, que a gente tem uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Fica a programação da TV Gazeta, a gente volta amanhã. Beijo, todo mundo, beijo. Vai, Roseli. Beijo, beijo, beijo. 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 Tinha na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Feutros Santa Fé. Singer. Tec Bond. Mega Artesanal. African Artesanato